Já pode seguir a fila também, uma de cada vez. Bom dia, o seu nome? Fernanda, bom dia. Fernanda do quê? Damasceno. Mora onde, Fernanda? Eu moro na N.O.B. Perdeu a voz como mulher? Nasceu assim. Meu Deus, eu pensei que você já estava gritando. Não, nem posso gritar. Fernanda, o que te fez participar do reality show? Cara, vontade de ter uma moto, porque está tão caro e difícil. Então, teve essa oportunidade e eu ganhei. Está nervosa? Um pouco, bastante. Se você está um bastante, você imagina eu aqui. Eu estou, olha, num estado de nervo. Muito. Expectativa para a Fernanda de quantas horas permanecer em cima da moto? Até o final. Essa ronda é minha. É? Tem um cidadão que está sentado ali, ele não me reconheceu, mas eu reconheço ele. Ficou 72 horas. Que bom. Eu fico 73. 73. Ó, vou anotando aí. Gosto disso. Vou anotando aí a cada roxinho, para você já anotando o nome. A Fernanda, desculpa o bairro. N.O.B. N.O.B. Prometeu 73 horas. Alguma pergunta para a Fernanda? Não, só quero desejar boa sorte. Fernanda, por favor. Por aqui, diretor, eu volto no mesmo... Volta. Fernanda, pode ir lá. Obrigado. Boa sorte, tá? A próxima concorrente. Bom dia. Bom dia. O nome? Maria Helena. Maria Helena. Mora onde? Eu moro no Santa Rita. No Santa Rita. Maria Helena, o que te fez participar, se inscrever, na verdade, para o reality? A mãe da minha amiga, Michele Silva, ela participou e ela acabou criando a sua vontade, porque os dias que elas ficaram lá, eu estava lá presente, eu achei muito legal. E eu sempre quis ter uma moto, falei, essa onda vai ser minha, então vou me inscrever e deu certo. Olha só. Tá vendo a animação? Quando você chegou e viu os seus concorrentes aqui? Pra mim, são só concorrentes. Viu? Ó. Eu falo, filho. Mulher quando é, hein? É. Expectativa de quantas horas? Até o final, se Deus quiser. Sério? Se a gente quiser ir pra até o Natal, eu fico. Xixi, sede, fome, durante o dia, calor, mas de madrugada, aquele friozinho. Sim, tranquilo. Essa vai ser sua roupa. Exatamente. Certeza? Absoluto. A torcida da sua casa. Estão todos preparados, os grupos já estão prontos, meus fã clubes já estão todos preparados. Tá vendo fã clubes, menino? Olha isso aí. Nem eu, acha? Muito bem. Obrigado, boa sorte. Eu que agradeço. Se torna por mim. Pode deixar, boa sorte. Olha aí, torcida. Vamos pra cá, Martina. Vamos, vamos pra cá. Não, foi bom. Aí. O próximo concorrente. Muito bom dia, o teu nome. Christopher, de qual bairro? Jardim Eldorado. Jardim Eldorado. O que te fez a querer participar aí do reality? Ah, eu comprei o material ali na loja Megatex de 3 de agosto, ele me pediu pra escrever, eu escrevi e hoje tô aqui, vou participar com vocês aí. Viu? Comprou, se inscreveu e tá aí. Expectativa aí pra encarar essas horas, assim, numa moto. Até o final aí, umas 75 horas, até, vamos aí. 75 horas, o seu mundo. Tô bem pronto já. Já bem pronto, eu gosto disso. E ele tem pinta de jogador de futebol na zona do Terrão, né? O Terrão, será que vai marcar um gol aí? Será que vai cravar campeão? Vambora, vamos tentar ir, né? Muito bem. Essa é a expectativa. Muito bem, a torcida lá de casa. Tá bem, o povo tá tudo lá assistindo já também, nós aí. Muito bem. Muito bem. Então, um abraço pra eles. Um abraço pra vocês aí, pessoal. Vamos juntos, ó, torce por mim aí, vamos lá, hein? Aparece lá pra me ver, hein? Só isso aí. Boa sorte, meu irmão. É aquela brincadeira, né? Eu falo que tava torcendo contra, mas é brincadeira. Agora sim chegou ele. Não, pode vir, tenha medo. Não. O nome completo do senhor? Silvano Marques dos Santos. É ele, senhoras e senhores. É o homem a ser batido. É ele que sai na frente e todo mundo corre atrás. Por quê? A última que eu fiquei em 2019, que eu ia 72 horas, né? Em 2018, eu fiquei 67 horas. Tá vendo, né? Você é mineiro? Não. É? Daqui mesmo? Daqui mesmo. É que fala com esse jeitinho, peitinho, 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 peitinho. É o jeitinho dele. Me fala se você ia postar no Silvano. Me fala. Tá aí, ó. Jeitinho dele. Não, você viu o que ele falou? Em 2018, ele ficou quantas horas, Silvano? 67. 67. É, porque tava com dengue. Isso. Não, mas 67 horas com dengue, meu amigo. Hoje você tá bem. Tô bem, vixe. Não tem nada. Nada. Nada? Nada, nada. Certeza. Certeza, absoluto. Se eu tô com dengue, ficou 67, imagina agora. É isso que eu tô aqui parada, assim, só imaginando eu com dengue, nem piso. Tô bem preparado para ficar as 80 horas. 80 horas. Tô bem preparado mesmo. Pelo amor de Deus, não vai estragar a véssima do meu Natal. Pra querer emendar a galopeira, eu tenho que ficar aqui gritando, vai Silvano, vai Silvano. Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Silvano. Faça mais. Silvano, esse ano é o terceiro ano que você participa. Em todas as edições que você já participou, o que mais pegou pra você, assim, foi o sono, o calor, o que mais foi dificultoso? Mas foi o calor mesmo, né? O calor. O calor. Olha isso. A sede e a fome, a gente... Tranquilo. Tranquilo. Mas o calor é terrível, né? É. O calor é insuportável. A gente tem que aguentar, né? Tá certo, Silvano. Silvano, todos esses pessoal que tá ali, ó, estão contra você. É. Não, nada pessoal. Não. Nada pessoal, mas estão contra você. Porque você tá liderando aí a expectativa. Vai levar? Vou levar, mãe. Muito bem, Silvano. Obrigado e boa sorte. Obrigado. Pode sair. O próximo... É, gente, eu tô falando pra você, viu? E o Ricardinho se abanando lá. Muito bem, vem aqui mais pra cá. Isso. Nome? Fernando Henrique. Fernando Henrique de qual bairro? Jardim Caçula. Jardim Caçula. O que te motivou a querer participar? Falou em promoção, sorteio. Ai, você! Viu, Fernando? Ah! É verdade que seu Instagram e suas redes sociais também já estão bombando? Opa! Falei que tava aqui, o povo já ficou doido. Na onde? Quero assistir. Falei, calma, gente. Pra... Pro Fernando ganhar, comece a seguir arroba Israel Espírito. Arrasta pra cima. Nossa, mas você tá bem esperto, né? Mas se ele tem 300 mil, milzinho pra mim, tá? Não vai fazer... Gente, eu tenho cinco. Meu pai, minha mãe... Rapaz, minha esposa deixou de me seguir, você acredita? Mas também você só faz arte. Você tá nervoso, cara? Um pouquinho, hein? É? Quem não fica... Mas você não é caça-prêmio? Eu sou investidor da sorte, como disse a Fátima lá no programa dela. Eu adoro participar de promoção. Apareceu promoção, sorteio, tô dentro. Já ganhou na Mega Sena? Essa ainda não tentei muito assim. Fez o bolão da Mega Sena virada? Já comecei. Ah, você já começou? Comecei agora. Depois a gente pega meu nome ali que eu vou fazer pra você. Vou sair de moto pra fazer outro jogo. Olha aí! Boa sorte, tá bom? Boa sorte mesmo. Pode sair por ali. Caramba! Caçador de sorte. Não, ele falou outra coisa, mas investidor da sorte, é. Mas ele caça também. É um pouco mais caro, meu amigo. É um investidor da sorte. Pode vir aqui mais perto de mim. Tudo bem com você? Tudo. O seu nome? Thalia. Thalia. Qual bairro? JK. JK, Thalia. O que te fez querer participar, Thalia? Ah, precisa ir no dia a dia, né? Eu tenho 12 meninas, então aí vai facilitar bastante. A moto vai te ajudar aí nessa locomoção? Sim, no dia a dia. Muito bem. E a torcida na sua casa? Ah, então eu moro com meu marido, né? Ele tá trabalhando, então ali não tá vendo. Lá não tem internet onde ele tá. Mas aí minha mãe tá acompanhando. E quem vai ficar com as crianças? Minha mãe, eu tive que levar lá. Ah, meu Deus do céu. Tá vendo? Agarra. Eu, desculpa, eu não subestimaria a força de uma mãe. Pois é. Eu não vou subestimar. Esse jeitinho quietinho, desse jeitinho assim, quietinho. Teste. Isso tem uma força. Tô achando que é você que é mineiro, viu? Esse jeitinho seu. Mas e aí, confiante? Confiante. Vai levar? Já levei. Ó, muito bem. Boa sorte pra você, tá? Obrigada. Pode sair por ali. Boa sorte, Thalia. Ai, Mário Verdão. Vamos pra lá, Mário Verdão. Vamos. Não aguento mais o Ricardinho fazendo assim pra mim. Ele tá brigando com você? Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. E o seu nome? A você também pode vir mais perto. Nome? Marileia. Marileia. De qual bairro, Marileia? Jardim Alvorada. Como é que você fez para participar do reality? Então, mandaram no grupo da minha família e uma tia minha falou, minha amiga participou e ganhou. Ó. Então, eu falei assim, com o incentivo deles, eu falei, vou participar, quem sabe, né? É? A gente tá perdendo nada? Qual que é a expectativa sua? Não coloquei assim uma expectativa, digamos assim, mas eu falei assim, até o Natal. Muita gente, eu acredito que não vai querer passar o Natal longe da família, mas eu já falei, família, o ano novo eu tô aí. Viu? Até o Natal. Você está de plantão no Natal. Sim, estarei lá com Marileia. Estarei só acompanhando no celular. Agora, tem uma pergunta. Meia noite e meio, bateu aquela vontade, e aí? Não é o número um, é o número dois. Ei! Vai ter que segurar. Dormiu? Vai, vai. Aguenta até a próxima. Você dormiu? Eu dormi. Tomou bastante água? Bastante. Me hidratou. Tá pronta? Até brinquei com uma aluna, falei assim, ó, tenho massa muscular o suficiente pra ficar lá até... Você é professora? Sou. Professor do que? Eu sou personal. Ah, você é personal? E faço estágio na minha escola também. Olha aí, ó. Forte essa concorrência, hein? Pratica crossfit. Olha aí. Eu e meu amigo Fernando. Eu e meu concorrente Fernando. Ah, é? A gente tem resistência, né, Fer? Olha. Não, mas você está torcendo pro Fernando? Você está torcendo pra você? Não, mas eu falo assim, um tá ali incentivando o outro, mas um só ganhar. Não vai ser eu. Eu vou cobrar essa resistência. Pode deixar. Vou cobrar. Muito bem, boa sorte. Obrigada. Pode ser. A próxima. É ela. Daniela. É ela. É ela mesmo. Fala com a minha. É ela. Daniela. Muito bem. Mais perto de mim, por favor. O seu nome? Daniela. Daniela do quê? Leite do Santo Silva. Muito bem. Bairro? Jardim Nova Europa. Jardim Nova Europa. E o que te levou a participar do reality? Surgiu essa oportunidade aí, eu falei, eu vou abraçar. É mesmo? Pra Deus nada é impossível. Isso aí. Eu vou pra cima. Mas você vai aguentar ficar lá? Se Deus permitir, sim. Chuva. Chuva, sol, frio, calor. Vou pra cima. No banheiro? Fome. Também. Fome. Fome de novo. Tem muita gordura pra consumir aqui. Vou aguentar. É? Sim. A expectativa. Quantas horas? Quantas horas você acha mais ou menos que você vai suportar? Ah, o máximo. Vou até o fim. É? Sim. A torcida lá de casa. Tá animadíssima. Amigo. Estão assistindo? Estão assistindo. Muito bem. Boa sorte, tá? Obrigada. Boa sorte. Você viu que tá forte, né? Pode vir a próxima. Pode vir. Ai, meu Deus. Se você tá com vergonha, você imagina ele. Eu sou tímido. Mas menina do céu. Nossa, todo mundo vai acreditar, viu? E eu que sou tímido. Pode vir mais perto, por favor. O seu nome? Cecília. Oi, Cecília. Tudo bem? Tudo certo. Vem sempre aqui. De vez em quando, né? A gente aparece. Muito bem. O que te levou a participar aí do reality? Ah, eu só vim buscar o que é meu, só. Ah, meu? Aham. 90 horas? Ah, o que for preciso. Olha aí, de qual bairro você é? Sou da Quinta da Lagoa. Quinta da Lagoa. E a torcida? Ah, tudo ligado já, daquele jeito. É mesmo? Aham. E aí? Só vim buscar o que é meu. Caramba. As mulheres hoje em dia, né? Eu falo. Mário Verdão, se for força aqui, deixa você estar em casa, de polo, cuidando as crianças. Não exagera, tá? Não exagera. Se bater aquela vontade. E aí? A gente segura, a gente dá um jeito e vamos embora. Você viu o Silvana ali, ele foi o campeão da última vez. Ah, espero que ele tenha aproveitado, né? A hora dele. Agora acabou. Agora acabou. Já tem morto. Já tem, já ganhou o que tinha pra ganhar. E aí? Muito bem. Boa sorte. Boa sorte, Cecília. Boa sorte, Cecília. Meu amigo Israel. Para, Estela, verdade. Pode ir chegando, por favor. Pode ir chegando. Pode vir, já, pode vir. Não tenha medo. Wagner, inclusive, vai. Depois você pode. Quer falar contigo também, Wagner. Olha, o único que não pode ter vergonha é ela, viu? Tudo bem. Sorridente, confiante. Bastante. O seu nome. Raquel dos Santos. Raquel dos Santos. Qual o nome? Sim, eu sou do Novo Oeste 2. Olha aí. Atenção, Novo Oeste 2, hein? Temos uma representante lá. Ah, e nós temos torcida lá também. Pessoal sempre assistindo aqui. A gente, inclusive, ó, beijo pra vocês. Você conseguiu essa vaga de que forma? Então, é que eu trabalho dirigindo, então eu sempre tô ligadinho na rádio, né? Aí, quando eu ouvi falar, o evento mais esperado, eu falei, tô dentro. E aí, como é que fica o serviço agora? O serviço tem os nossos amigos, né, que cobre a gente, depois a gente paga. Ah, tá. Ah, então se você tiver que ficar 10 dias... Eles vão cobrir o plantão 10 dias. Sem dormir. Isso, sem dormir. E depois você fica 10 dias de novo. 10 dias, depois a gente paga a conta. Muito bem. E a torcida, também confiante? Bastante confiante, a família, os amigos. Muito bem. Boa sorte pra você. Muito obrigada. Boa sorte, Raquel. Obrigada. De todos os lugares de Três Lagos. Pode vir o próximo. Pois é. Pode vir. Quero ver a torcida dos bairros aí. Sorridente. Muito bem. Bom dia. Tranquilo, né? Bom dia. Seu nome? Wanderson, mas todo mundo que chama como Buguinho, né? Buguinho? De qual barco? Sou lá do Jardim Glória. Jardim Glória. E aí, Buguinho, como é que foi? Rapaz. Pra entrar. Cara, desde 2018 eu tô tentando, Zé. É? E ontem foi o meu aniversário, eu nem comemorei. Só descansei, hein? Olha! Essa bota é minha, é presente. Parabéns. Muito bem. Vai ser meu presente. Quantas horas você acha, mais ou menos, que você tá estipulando? Ah, acho que eu vou ficar umas 73 horas aí também. É? Vencendo o recorde, tá vendo? É. O pessoal tá confiante, hein, Margot? Ah, não. Então o pessoal tá com uma energia aqui, meu filho. Deve ter dormido a noite inteira, comido tudo que tinha pra comer, ido no banheiro umas 5, 6 vezes na noite, porque, né? Bastante. Muito bem, Buguinho. Boa sorte. Obrigado. Pode sair por ali. Boa sorte, Buguinho. Ai, ai, Mari Verdam. Expectativa vai dando 11 horas e 48 minutos. Pois é. Chegando a hora, pode vir mais pra cá, porque eu vou ouvir. Bom dia. Bom dia. Nome? Manuel. Manuel, de qual bairro? Vila Aro. Vila Aro. Olha aí, torcida da Vila Aro. Oh, já chamando a torcida, gosto disso. Como é que você fez pra entrar aqui? Ah, eu fui sorteado no mercado Amigão, comprei lá e fui sorteado. Já conheci o reality, então? Sim, já conhecia e tô aqui por curiosidade pra ganhar essa moto. É mesmo? Isso. Das outras edições você assistiu? Assisti. Anotou como é que é a sua estratégia. E qual que é a sua? A minha estratégia é ganhar essa moto e competir com o Silvano. É, eu tô falando, todo mundo mirou o Silvano. Muito bem. A torcida da Vila Aro tá sabendo. Todo mundo sabendo. Vocês vão precisar, hein? Tô dando um spoiler aqui. Eu também. Não, nas reuniões, nós já falamos. Faz aquele grupo, as redes sociais de vocês, ó, já entrega na mão aí de alguém pra cuidar, porque vocês vão precisar. Muito bem. Boa sorte, tá? Obrigado. Pode sair pra ali. Boa sorte, Emanuel. Pode vir pra cá. Com mais um concorrente aí nessa ronda. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. O nome? Reginaldo Oliveira do Nascimento. Reginaldo de qual bairro? Santa Luzia. Santa Luzia. Reginaldo, o que te fez aí querer participar? Pela prova de resistência e os amigos incentivando, falou que eu ia dar conta. É. Aí fui no supermercado a milhão, fiz o cadastro. E você faz o que da vida? Ah, eu participo, jogo bola, sou corredor, tenho bastante resistência. Trabalho o quê? Trabalho em manutenção geral. É? Corre, cinco pra quanto tempo? Fazer pra 18, 17 e pouco. Ó. Tô falando pra você. E você acha que eu consegui ficar sentado em cima de uma moto há quanto tempo? Ah, vamos. Uma coisa é correr, outra coisa é você ficar sentado. Vamos tentar ficar o máximo possível, né? Vai dar vontade de Deus também, mas quero ficar até o final. Muito bem. Participa de algum grupo de corrida? Vários. Tem os runners, tem o grupo do Longão, tem o time que eu jogo lá que é o cadeado de futebol todo. Já estão sabendo do seu desafio? Todo mundo sabendo. Na torcida? Tudo na torcida. Muito bem. Torcida grande, hein? Maravilha, viu? Obrigado. Boa sorte pra você. Pode sair por aqui? Boa sorte, Reginaldo. Tem mais um que tá chegando ainda. Pode vir aqui, meu irmão. Esse daí? Esse aí com tinta de zagueiro. Você sabe quem é esse daí do seu lado, né? Não, não sei. Por favor. Bate um papo aí com ele. Bom dia. Bom dia. Seu nome? Vitor Souza Luiz. Agora você sabe, né? Você foi o cara que mais teve votos no vídeo. Foi. Então, quer dizer, então, que todo mundo gosta de você. Tá apoiando eu. Tá apoiando por causa que há um ano e meio atrás, quem me conhece, eu tinha uma ronda novinha, zera, e eu perdi ela que foi roubada. Felizmente, não consegui recuperar. Tive que pagar ela toda. Eu paguei mês passado, acabou ela, quitei. Aí apareceu essa oportunidade. Os amigos falam, vai lá participar, e eu tô aí pra participar. Caramba. Dessa vez, aqui é essa ronda, pode ser minha. Bike, né? E qual que é o bairro mesmo? Novo Oeste 2. Novo Oeste 2. Condomínio Rui do Cavaquinho. Aí sim. Alô, Condomínio Rui do Cavaquinho. Um abraço pra vocês. A expectativa aí pra sentar em cima dessa moto e ficar quanto tempo? Até o final, até o final. Tentar passar o nosso amigo Silvano. Também atrás do Silvano, né? Passar ele e ganhar essa ronda aí. Como é que foi a sua preparação? Ah, dormir bastante, tomar bastante água, fazer umas flexões. Ó. Tá aí pronto. Muito bem. Boa sorte, meu irmão. Pode sair por ali, tá bom? Boa sorte, Vitor. Os últimos serão os primeiros, já dizia, não é? Já. Por favor. Tá assustado, homem? Tá assustado. Aí, conseguiu pedir dispensa? Não, eu sou autônomo. E agora? E agora, a partir da terminação, você vai ser o dono, né? Porque se eu ganhar essa moto, eu quero fazer alguma coisa na minha vida. Olha! João Benedito Queiroz. João Benedito Queiroz. Faz o que, João? Eu trabalho em reciclagem. Reciclagem. Moro aonde? Na Guanabara. Fila Guanabara. Isso. E a torcida, ela tá sabendo que o senhor vai subir em uma motocicleta hoje, às 13 horas? É, sabendo eles não estavam, porque eu era o quinto, né? E depois, agora me chamaram, eu tava até no serviço, mas eu vim pra ganhar. Ah, tá? Você foi na repescagem. Na repescagem. Na repescagem da repescagem. Eu vim pra pegar um peixinho pequeno, no final, pegar um tucunareza, um grandão. Olha! Aí tamo pra ganhar, viu? Não tamo pra perder, não. Tamo pra ganhar mesmo. Olha aí. Mas você se preparou? Não, meu preparo é eu mesmo. Dias e pós dias, sábado, domingo, feriado, é direto assim. Tá aí o homem bruto, viu, o senhor Jean Martins? Jean Martins vem aí, bruto, bruto, bruto. Tá aqui, ó. Chamou, vem, vai e vai embora. Não, já vem pronto, já. Nem almocei, não tô nem comido, e vamos que vamos. Vamos chegar lá, pra trocar de roupa e ganhar essa moto. Rapaz, esse é o que vai ficar com essa calça aí mesmo. Não, vou trocar lá essa roupa rápido, dá um tempinho, dois minutos. Não, troco de roupa, meu filho já foi buscar a minha roupa lá e vamos detonar. Muito bem, gosto disso, entendeu? Claro, tá vendo? Essa força de vontade, essa energia. Eu trabalha todo dia, acha que se... O que é três dias sem dormir, velho? Acha? Não, se tiver oportunidade, chega até o Natal também, se algum tiver lá peito, nós vamos ficar até o Natal. Já vi, meu amigo, que você se deu bem nesse Natal, viu? Porque eu vou estar com a ceia lá junto com eles. Eu não tenho, porque ela malhou... Só que, tá, tudo bem, tá tudo bem, o senhor vai ficar até o Natal. Mas, se for o primeiro a sair... Ah, vai ser difícil, hein? Eu vou estar lá. Não, vai, vai. Para, vai, vai. Aquele rapaz vai estar lá comigo. Vai falar assim, ó. Opa, foda. Cadê o Brutão? Ah, que bruto. Cadê o paputo que chegou lá falando que é minha, que é minha, que é minha? Vai ser minha, vai ser minha, vai ser minha. Olha... Não, está, vai ganhar, não pode ficar bom para ganhar. Ficou bom para ganhar. Ficou bom para ganhar. Muito bem. Boa sorte. Obrigado. Pode ser por aí. Obrigado.